Olá, pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês, neste vídeo, o material que eu recebi da Condor, como forma de incentivo pro blog e pra esses vídeos que eu gravo aqui pra vocês. Esses de cabo rosa são da linha Comfort. Tem um pelo macio, na cor branco rajado, um tamanho bem bom, uma cor linda. Este outro, angular, série 227, também parece ser um pincel ótimo pra trabalhar. E ainda desta linha Comfort, recebi dois pincéis redondos adequados pra nossa pintura e pra nossas aulas do Bauri. Recebi também três pincéis da linha Conex. São esses de cabo marfim. São redondos e de pelo sintético. Esse de numeração maior se adapta bem à pintura Bauri. Esses outros, eu uso principalmente para os detalhes da pintura. Como nervura das folhas, pontinhos, pequenos galhos e também na pintura country. Este pincel é bem firme e normalmente aqui no ateliê uso pra luz seca e também pra fazer pintura com extensis. E esta trincha, que também tem cerdas sintéticas, é usada na preparação das peças e aqui no ateliê usamos também pra aplicação de verniz, porque ela é super macia. Esta é da série 558, de uma polegada e meia. Quando terminamos nossos trabalhos, é importante uma limpeza adequada dos nossos pincéis. Pra isso, costumo usar este limpa-pincel junto com detergente líquido neutro. Essa esponja é super útil. Costumo usar pra fazer craquelê, a técnica da espuma que já mostrei aqui no canal e na pintura country. Além da esponja ser macia e de ótimo tamanho, tem este cabo que evita que a gente se suje. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando como utilizo essa esponjinha, me avisem aqui nos comentários. Esse rolinho eu utilizo principalmente na preparação das peças, nas decupagens e nos extensis. Pra mim, ele é o melhor. Além de possuir uma esponja de boa qualidade e um cabo anatômico, a estrutura de metal proporciona uma segurança durante o trabalho. Esse tanquinho que é conhecido de todos, eu uso desde seu lançamento. Apesar de dar muito trabalho pra manter o limpo, eu procuro sempre lavar da melhor maneira. Pra isso, uso água sanitária, sabão em pó e até mesmo tíner. O que interessa é que ele seja mantido limpo. Nesta embalagem, vem duas lixas. E estas que recebi são de densidade baixa. Ela é dupla face, pode ser lavada e tem uma boa durabilidade. A esponja faz com que fique flexível e confortável na hora de lixar. Este godê, vocês já devem ter visto eu usando em alguns vídeos. Mas também uso azulejo, paleta americana e até mesmo materiais descartáveis sem o menor problema. Junto com o material da Condor, recebi também este avental. É tecido de algodão, com dois bolsinhos e de ótimo tamanho. É bem importante que enquanto estamos pintando, a gente proteja nossa roupa. Porque alguns materiais que usamos, principalmente as tintas PVA e acrílicas, mancham os tecidos. Por isso, é bom ter um certo cuidado. E por fim, veio junto este porta-pincel. Aproveito para agradecer a Condor pelo presente e pelo incentivo. Não só a mim, mas para com todas as pessoas que amam pintar. Espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei para mim. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no novo canal para receber as novidades. Um beijo, boa pintura e até o próximo vídeo.